De acordo com as vítimas que não gravaram entrevista, foram horas de terror em estabelecimentos comerciais. Os quatro homens realizaram vários arrastões no bairro Bela Vista 3, na zona sul de Teresina. Quando a polícia militar descobriu o crime, eles foram para outro bairro da zona sul e tomaram de assalto este carro. Três homens conseguiram fugir. Para realizarem o roubo, eles estavam com dois revólveres calibre .38. Um homem foi preso. O Herbson William Barbosa era quem dirigiu o veículo e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o jovem é um dos líderes do bando criminoso. Quando colhemos informações que poderia ter adentrado a região do Grande Seu, nossas viaturas fechamos o cerco na intenção de capturá-lo. Novamente já colhemos informações que eles já teriam abandonado o suposto Fiesta preto, sedã, na região do Bela Vista. E já colhemos informações que ele teria já tomado um voiaje vermelho de assalto. Então as viaturas novamente ficaram atentas no serviço. Quando eu me deparei com o elemento em um voiaje lá na região do Parque Tararé. Temos acompanhamento tático e conseguimos interceptá-lo já na Vila Verde. E aí eles levaram tudo que puderam? Com certeza eles chegaram lá no estabelecimento da região do Grande Seu e levaram televisão LCD de 40 polegadas, celulares e dinheiro. O carro foi encontrado aparentemente sem danos. A vítima foi uma mulher. Ela também foi ameaçada por um dos assaltantes, conhecido como Bebê, que fugiu para a Vila Verde, na zona sudeste da capital. A polícia ainda procura os produtos que foram roubados pelos assaltantes. A gente está trabalhando ainda a intenção de logo logo dar uma resposta à sociedade com os produtos que esses elementos conseguiram roubar.